Olha só, hoje eu vou trazer pra você dois aplicativos que estão pagando, tá? Um é um super lançamento pra você poder ganhar dinheiro todo dia e olha esse outro aplicativo aqui, ó eu já fiz dois saques nele, um de 460 e um de 218 todos os dois pagaram eu vou sacar mais 110 reais ao vivo nesse vídeo junto com vocês pra gente ver se o aplicativo continua pagando então vem comigo, vamos conhecer os dois aplicativos de hoje tenho certeza que se você seguir o passo a passo desse vídeo aqui você vai conseguir ganhar uma renda extra com os dois aplicativos que eu vou te mostrar neste vídeo então já metralha muito esse dedo no like aí porque, poxa, um vídeo com dois aplicativos pagando merece o seu like e se a gente bater a meta de mil likes em menos de 24 horas uma pessoa aí dos comentários vai estar ganhando 20 reais então mil likes no vídeo, muito comentário uma pessoa vai ganhar 20 reais que eu vou sortear, beleza? Então vamos lá, turma, o primeiro aplicativo de hoje é esse daí que já tá abrindo na sua tela ah, e outra coisa, se você é novo, se você é novo no canal, sejam bem-vindos se inscreve clicando no botão aqui embaixo estamos rumo a 400 mil inscritos aqui no canal então se inscreve aí, vamos bater a metinha de 400k, beleza? e ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo porque todo dia tem vídeo de aplicativo pra você poder ganhar uma renda extra aí com o seu celular, fechou? seguinte, galera, esse aplicativo aqui, presta atenção deixa eu exemplificar pra vocês aqui esse daqui é o aplicativo principal, ok? e aí, é o aplicativo de uma empresa onde eles têm vários e vários jogos aqui tá vendo? todos esses jogos são da mesma empresa e toda pontuação que você ganha nos jogos ela é acumulada aqui em cima por exemplo, você pode jogar esse jogo aqui e realizar uma pontuação lá suponhamos que você ganha 100 pontos, tá? jogando depois você pode jogar esse daqui e ganhar mais 200 pontos depois você joga esse aqui e ganha, sei lá, mais mil pontos todos os pontos que você ganhar eles serão contabilizados aqui pra você poder sacar, beleza? então, primeiro passo você precisa baixar este aplicativo aqui pra depois você baixar o jogo que eu já vou te mostrar, tá bom? e uma coisa muito importante você vai ter que criar uma conta nesse aplicativo aqui que é o aplicativo principal pra você receber as pontuações suponhamos que você criou a conta agora com um e-mail, sei lá é... 12345.gmail.com na hora que você for criar a conta no aplicativo do jogo você tem que criar a conta com o mesmo e-mail que você criou nesse aplicativo aqui porque se você criar com um e-mail diferente ele não consegue puxar a pontuação pra cá então, presta atenção nisso daí, tá? e pelo que eu tô entendendo aqui, pessoal eles estão com uma nova funcionalidade aqui pra poder ganhar ponto, ó 19 minutos você ganha 500 pontos 9 minutos, 1200 pontos deixa eu ver se clica eu acho que são... olha, rapaz é uma nova função aqui, hein? não tinha isso olha que legal ah, parece que é uma coisinha de pesquisa tá vendo, ó bacana, turma bacana uma nova função aí pra vocês, tá? quem gosta é só fazer, tá? mas vamos lá pro jogo, né? que é o principal desse vídeo aqui então já estamos abrindo aqui o joguinho ok? eu vou criar a conta junto com vocês com o mesmo e-mail do outro aplicativo tá? lembra disso daí, ó eu vou clicar aqui entrar com o e-mail vou entrar com o Gmail tá? que só dá pra criar a conta com o Gmail aqui também e pessoal, essa empresa aqui ela paga certinho via Pix, tá? então vocês podem jogar que vocês vão conseguir ganhar dinheiro com os aplicativos dessa empresa aqui, tá? vamos jogar vou clicar aqui pra jogar, tá? lembrando que esse aqui é o meu primeiro acesso nesse aplicativo junto com vocês beleza? deixa eu clicar aqui e vamos jogar vou aprender junto com vocês aqui como é que joga tá, ó colete, né? a gente tem que coletar aqui oito bonequinhos azul e dez verde ah, gente muito fácil ó, a partir de dois bonequinhos aqui você já pode clicar lembrando que você tem aqui as ações, né? ó, então tem que ficar atento a isso daí, ó deixa eu pegar esse aqui hum, vou ter que pegar um vermelho verde aqui falta dois verdes e dois azuis, ó pronto passei de nível nossa, mas tá muito fácil, ó ganhamos cinco pontos não sei se deu pra vocês verem aí que dei meio deu deu meio que um reflexo ah, gente outra coisa também lá no meu Instagram tá rolando uma premiação aí de oitocentos reais eu vou fazer mais uma de dois mil e seiscentos reais então se você ainda não tá me acompanhando me acompanha lá tá? no Instagram vou deixar o link aí no comentário fixado pra vocês poderem me seguir e participar desses sorteios aí, dessas premiações ó, e vamos aqui pro próximo nível é só isso? só isso? que é o jogo? muito fácil assim? pra ganhar ponto? não é possível a Switch tá endoidando olha isso olha isso, turma fácil demais, mano falta três verde ué, cadê os verde? ai, ó três verde e seis desse cadê os verde? boa três desse aqui, ó ih, rapaz será que vai dar? boa deu gente, muito fácil ó, ganhamos mais cinco pontos aí de novo, ó cinco pontos e aí, como eu disse todas as pontuações aqui desse jogo eles contabilizam lá no aplicativo principal tá? vou fechar aqui, ó vocês tão vendo que ele não mostra nada aqui, né na tela, ó de questão de pontuação e etc não tem nada, ó só tem aqui um botão das configurações tá? pra você olhar o seu e-mail aqui ou se você quiser desativar a música, ó você pode só tem isso no aplicativo eles tiraram muita coisa aqui só vamos ver aqui, ó a gente tava com 320 pontos vamos ver se vai atualizar olha aí, ó 330 eu ganhei 10 pontos lá já atualizou e já somou aqui no meu saldo a gente tinha 32 centavos se eu não me engano, né e pra sacar vocês vão vir aqui nesse botão sacar, beleza? saque mínimo aqui, turma de 30 reais essa é a meta quando essa barrinha toda tiver amarela você pode sacar 30 reais e o saque máximo de 70 reais eu acho que eles aumentaram também eles botaram mais esse 70 eu acho que antes só dava pra sacar até 60 agora dá pra sacar até 70 via Pix, tá? você precisa dessa pontuação aqui ai, Diego enjoei desse jogo, né? que é esse daqui, ó o primeiro você pode jogar os outros, ó tem um monte só clicar aqui pra jogar tá, ó fazer o download, ó fazer o download ah, tem aqui também o convite ganho, né ó esqueci de falar ó, você pode convidar seus amigos aí tá, ó pra galerinha poder jogar e aqui tem um quadro de ofertas, ó que vocês podem estar fazendo ofertas aqui também tá? então essa empresa aqui, pessoal ela é muito confiável pode baixar pode jogar que vocês vão conseguir ganhar dinheiro e vão receber certinho, tá? o prazo de pagamento deles aqui é bom falar é de até 20 dias úteis, tá? então se você sacar aguarda um pouquinho aí, não precisa apavorar fechou? agora vamos pro segundo aplicativo que eu vou fazer o saque ao vivo junto com vocês ele já me pagou mais de 500 reais quase 700 reais e eu vou sacar mais 110 agora como vocês podem ver aí, ó já fiz dois saques, né? vamos fechar aqui ó, eu tenho 110 pra sacar daqui a pouco a gente volta e esse aplicativo aqui turma é o seguinte eu já trouxe ele no canal, tá? eu vou deixar o primeiro vídeo que eu gravei explicando direitinho o cadastro e tudo mais aqui na descrição pra vocês poderem assistir então depois vão lá e assistam esse vídeo por falar em assistir vídeo esses dias eu postei aqui no canal um vídeo que eu saquei 500 reais no aplicativo e ele pagou então assiste o vídeo vai estar aqui na descrição também pra você assistir, tá? então é o seguinte esse daqui como é que ele funciona? é como se fosse um aplicativo de aluguel um jogo de aluguel na verdade, né? e aí galera é o seguinte a gente tem que ir alugando a casa aqui pra essa galerinha tá, ó aqui tem a meta, né? tipo, tem que alugar pra 25 desses 25 desses 25 desses 25 desses e aí você sobe de nível e ganha dinheiro como é que faz pra poder alugar as casas? é só clicar aqui, ó você vai escolher aqui a pessoa que você quer alugar ou dá aqui um aluguel com um clique ele já preenche todo mundo aqui tá vendo? preencheu esse porque eu tenho que completar 25 desses depois 25 daquele ali aí acontece o que? de vez em quando você tem que dar uma manutenção nas casas, né? por exemplo, essa aqui, ó tem que dar uma manutençãozinha então é só assistir o anúncio pra poder é... aqui, ó imóvel alugado em maior estado tá vendo? então eu tenho que arrumar pra poder alugar de novo, ó ó já arrumei a casinha tá vendo? eu ganhei um troco e aqui eu posso construir eu vou alugar aqui também, ó pra essa aqui beleza vou construir aqui só pra vocês verem, ó vou desbloquear e agora eu vou construir, ó pra construir, pessoal precisa dessas moedas aqui, tá? ó tá aqui em cima a gente ganha essas moedas conforme a gente vai alugando a casa pra galera aqui, ó agora eu vou desbloquear pronto, ó já construí mais uma casinha posso alugar pra outra pessoa, tá? e aí eu posso continuar construindo aqui beleza? o aplicativo ele tem outras formas de ganho aqui como por exemplo o Indique Ganho você pode convidar os seus amigos inclusive quem quiser colocar o código do canal aí coloca, tá? pra vocês já ganharem aqui uma pontuação no aplicativo é só clicar aqui em preenche o ID o ID é esse daí mas eu vou deixar aí na frente do link pra você copiar e colar aqui, tá? a gente também tem aqui algumas tarefas, ó conforme você vai jogando fazendo tarefas subindo de nível você pode ir coletando pontuação aqui temos aqui a parte dos inquilinos, né? você pode sacar 200 reais aqui se você preencher tudo esses inquilinos aqui tá, ó progresso total ele mostra aqui a gente tem também essa outra parte, ó que você pode ir ganhando dinheiro aqui, ó conclua mais 10 patrocínios, etc você vai coletando dinheiro aqui também e aí, ó quando acabar o tempinho aqui, ó falta 30 segundos você vai coletar as moedinhas aqui né? que vai somar aqui em cima pra você e aí toda vez que você passa de nível subiu o nível aqui alugou pra 25 desses 25 desses 25 desses 25 desses você sobe de nível e aí você ganha dinheiro aqui pra poder sacar tá? eu vou esperar aqui, ó 10 segundinhos pra coletar as moedinhas e vocês verem como é que funciona ó já tá acabando, ó vai aparecer a moedinha tá vendo? aí eu clico aqui e ele vai somando lá em cima tá vendo? 1.012 1.022 ó pronto a casa já tá disponível pra poder alugar de novo, tá? e aí de vez em quando eles dão esses negócios aqui, ó viemos viajar e etc vocês podem tá aceitando porque ele vai dar mais 20 dessa bonequinha aqui, ó então não vou precisar alugar eu vou até fazer pra vocês verem, ó ó vamos ver se vai somar aqui, ó somou, tá vendo? então não precisei alugar pra essa galera tá vendo? e aí conforme você vai jogando ele vai entregando aqui outros bonequinhos também fechou? basicamente é isso o jogo não tem segredo pra sacar você clica aqui, ó nessa opção, tá? aqui como vocês podem ver eu tenho 110 disponível pra poder sacar eu vou sacar através da PagBank porque paga muito mais rápido mas você pode sacar no Pix ou na PagSmile meu PagBank aqui já tá salvo então vou clicar em Confirme vou clicar aqui em Retirar Tudo ele já tem o meu e-mail salvo aqui em cima, né? então eu vou clicar aqui em Retirar, ó pronto feliz em aceitar posso rejeitar aqui ou aceitar esses 70 centavos eu vou rejeitar senão vou ter que assistir um anúncio e aqui já tá feito, ó o saque dia 10 do 5 às 11h40, tá? vou entrar na PagBank pra ver se eles já pagaram esses aplicativos aqui pagam muito rápido mas, né? se ele não tiver pagado ainda né? aqui ao vivo vocês já sabem, né? eu vou colocar a prova de pagamento na tela pra vocês então aguenta a mão aí deixa eu ver se eu já recebi não, ainda não recebi tá? então, realmente precisa guardar inclusive, ó deixa eu mostrar aqui de novo pra vocês, ó o pagamento de 500 reais do aplicativo que eu falei pra vocês foca telefone ô meu Deus do céu foca aí, ó transferência recebida tá vendo? de 500 reais do jogo que eu trouxe o vídeo pra vocês aqui no canal então, vai lá assiste esse daqui ainda não pagou ó o 110 ainda não pagou tá? mas vou tá esperando aí e se eles já tiverem pagado assim que o vídeo estiver saindo tá aqui a prova de pagamento tá? dos 110 reais pra vocês aí na tela então quem quiser fazer o download do aplicativo 1 ou do aplicativo 2 todos os links estão aqui no comentário fixado pra vocês é só procurar onde tá escrito fixado por Diego Alves tem os links aí é só clicar no link azul você vai no meu site lá no meu site você desce até o final e clica nesse botão aqui, ó que tá destacado e faz o download beleza? vou deixar também o salve da galera que chega a ser no canal quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar e se você não gostou desses dois aplicativos aqui que estão pagando, né? que acontece a galera não se identifica tem problema não assiste esses dois vídeos aqui que eu separei conheça outros aplicativos e vai ganhar dinheiro com eles também belezinha? eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui! do it!